Boa tarde, Três Lagoas! Boa tarde, seja bem-vindo! Tá começando mais um A Casa é Sua! Eu sou a Tati Simon, te faço companhia até 5h30 da tarde, pode entrar, fica aqui comigo, fique à vontade, porque afinal de contas a casa é minha, mas sobretudo a casa é sua, viu? Nós estamos ao vivo pela sua TVCHD, estamos ao vivo também pelas nossas páginas no Facebook, JP News MS, na página Cultura e TVC. Se quiser, fique à vontade também para falar comigo pelo nosso WhatsApp 992344539. Manda aqui o seu recado para mim, eu quero interagir com você ao longo do programa desta sexta-feira, porque afinal de contas, sextou! Sexta-feira, sua linda dia 3 de setembro, dia do biólogo, parabéns! E também aniversário do meu querido Max Silva, o nosso repórter cinematográfico, grande amigo, meus parabéns! Vida longa, Max, que me faz companhia todos os dias aqui no A Casa é Sua e lá fora nas reportagens, né? Parabéns, viu, Max? E hoje, sexta-feira, é dia de estreia aqui no A Casa é Sua, viu? A partir de hoje, você passa a acompanhar conteúdos do mundo da contabilidade ao vivo, aqui no A Casa é Sua. Tem também sexta é o bicho, tem também sessão pipoca, tudo isso aqui no A Casa é Sua, que está só começando. Vamos conferir esse conteúdo sobre o mundo da contabilidade? Então, simbora! Roda a VT! Sebastião Belchior é um cidadão treslagoense, nascido em Água Clara, especificamente na fazenda Nascente, há 71 anos atrás. Eu vim para a cidade para estudar com 16 anos de idade, comecei minha escola, e fiz técnico de comércio, fiz economia e fiz direito. Eu não fiz ciências contábeis, eu sou um contador técnico. Então, esse é o Sebastião Belchior. Nós fundamos essa empresa aqui em 1991, através da aquisição de um pequeno escritório de contabilidade, que à época tinha oito funcionários e uns cinquenta e poucos clientes. E nós tínhamos como meta aumentar essa empresa, que era pequena então, e transformá-la numa empresa viável, tanto economicamente como socialmente. Então, nós queríamos montar uma empresa que fosse boa, não só para o dono da empresa, mas para a sociedade inteira. Então, nós tínhamos como conceito, no desenvolver do nosso quadro de colaboradores, que nós tínhamos que embutir na cabeça deles, incutir na cabeça deles o que é técnico e o que é ético. Então, quando eu falo ético, eu estou dizendo confiança, confiabilidade, respeito pelas pessoas. Então, isso é ética. E quando eu falo técnico, eu falo do conceito de aplicar todos os meios legais, contábeis, observando todas as normas contábeis e fazer o serviço dentro do formato que é imposto pela legislação. Então, esse foi o nosso conceito para ampliar o nosso quadro de trabalho, ampliar o nosso quadro de clientes e, consequentemente, ampliar o nosso quadro de funcionários, de colaboradores. É, através desse conceito de olhar muito de perto para o nosso cliente, olhar muito de perto para o nosso colaborador, que nós tínhamos como meta também formar profissionais. O escritório de contabilidade, ele é um formador de profissionais da área. Então, nós somos pequena empresa que forma profissionais de enorme qualidade e esses profissionais vão se afastando daqui para grandes empresas, para empresas maiores, onde eles têm um horizonte melhor. Então, isso é um privilégio. Eu acho que eu tenho esse privilégio, porque hoje eu tenho ex-funcionários que aprendeu a olhar uma nota fiscal, fazer o primeiro lançamento contábil aqui comigo e hoje, para me falar com essas pessoas, eu devo pedir uma audiência com certa antecedência. Mas, eu tenho um prazer enorme de ver que eu consegui ajudar alguém. Então, eu sempre tive um olhar muito próprio para quem me ajudou aqui, quem foi meu parceiro de trabalho. Então, eu sempre alertei. Ninguém entrou aqui nesse escritório sem ter esse alerta. Aqui você tem um compromisso e você tem que ter um comprometimento. O que é o compromisso? É quando você faz uma promessa de fazer alguma coisa para alguém. Comprometimento é aquilo que você fala, eu vou fazer isso, mas ele pediu uma quantidade, eu vou dar um pouco mais. Isso é comprometimento. É quando a pessoa, ele não fica preso só aquilo que foi proposto ou foi combinado. Ele dá sempre alguma coisa a mais. Então, todos aqui têm esse conceito de trabalhar. Bacana, né? A partir de hoje, então, pessoal, todas as sextas-feiras, você vai acompanhar aqui no A Casa É Sua, um conteúdo exclusivo do setor contábil. Afinal de contas, quem é que nunca teve alguma dúvida desse universo? Coisas do tipo, será que o salário que eu recebo, eu sou obrigada a declarar imposto de renda? Como é que faz isso? Eu sei que você tem essa dúvida, porque eu tenho também. E é justamente por isso que toda semana, a partir de hoje, a gente vai trazer assuntos como esse, entrevistas com o senhor, seu Sebastião Belchior, ele que é proprietário do escritório de contabilidade satélite aqui na nossa cidade. Hoje, vocês acompanharam o primeiro episódio dessa série e toda semana tem de novo um conteúdo exclusivo lá do escritório satélite. Então, na sexta-feira que vem, tem de novo. E se você tem aí alguma dúvida desse universo, desse mundo da contabilidade, das contas, das prestações de contas, sabe o que você pode fazer? Pode me mandar um WhatsApp, um número que aparece aí na sua tela. Manda a sua dúvida pra mim, manda um vídeo, manda uma mensagem no nosso WhatsApp, na nossa live, que aí eu levo a sua dúvida pro Sebastião e a gente sana aqui no A Casa Sua toda sexta-feira. Combinado? Agora, a gente vai pro intervalinho e na sequência tem sexta ao bicho e sessão pipoca. Fica por aí. Tchau.